Carrapeço, mulher! Trabalhei a semana inteira numa tchanga que arrumei Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecatei Mas não importa quando gasto, sou feliz E na semana que vem faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero prago de graça, se vou tear eu quebro a tasca e faço xixi dentro de chorar Eu sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero prago de graça, se vou tear eu quebro a tasca e faço xixi dentro de chorar Não chora, minha China velha, não chora Pedro, desculpe se eu te esvolei com as minhas esporas Não chora, minha China velha, não chora Encança sua cabeça no meu ombro que esse bagulho velho te consola Não chora, minha China velha, não chora Pedro, desculpe se eu te esvolei com as minhas esporas Que lindo, não chora, minha China velha, não chora Encança sua cabeça no meu ombro que esse bagulho velho te consola Não chora, minha China velha, não chora Vamos cantar, vamos cantar Essa mistura vai pegar e vai pegar E todo mundo vai dançar e vai dançar Parado ninguém vai ficar Vamos cantar, vamos cantar Essa mistura vai pegar e vai pegar E todo mundo vai dançar e vai dançar Parado ninguém vai ficar É, assim vai É, dois falai, dois pra cá É, dois falai, dois pra cá É dois pra lá e 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 dois pra cá Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Já fazem alguns dias que eu perdi o seu amor Eu já não aguento pelos cantos a chorar Tô ficando doido procurando por você Tô pra todo lado e na Nádia aparecer Mata essa saudade que está a me machucar Já fazem alguns dias que eu perdi o seu amor Eu já não aguento pelos cantos a chorar Tô ficando doido procurando por você Tô pra todo lado e na Nádia aparecer Mata essa saudade que está a me machucar Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Música Música Se inscreva no canal.